Vou ligar ela aqui só pra mostrar Aí velho, se liga, olha o barulho Só o cana Pizarria 190 é só o cana Olha como ela fica, pelo instante Vou dar um corte, vou dar um corte Porra, meu irmão, é louco É louco, mas com isso aqui a milhão é parado na hora Parado na hora, sacana Olha só o cana É louco Vai ficar da hora Uma brilha, né? Uma brilha, ó